Eu posso pegar o próximo shooter aqui? Ok Essa é a submetralhadora que tem um sistema de recuo com direção trocada para baixo Isso diminui o recuo da arma, o levante da arma durante o tiro, né? Então com isso ela fica uma submetralhadora mais precisa em fogo automático Especialmente no calibre 45 Então vamos fazer um teste agora que pra mim é uma novidade a tirar com essa arma aqui Vamos ver se funciona Ok Ok Muito bem, muito obrigado Oh, estávamos Oh, estávamos Se inscreva no canal e ative o sininho. Então você tem que retirá-lo, mesmo com a amulha? Agora está em volta? Sim. Veja a magra. Ok, ótimo. Um submetralhador extremamente interessante, utiliza os carregadores da Glock 21 alongados, carregadores compatíveis com a opção da Glock 21. A gente vai utilizar o mesmo submetralhador com um supressor que é da mesma fábrica, que é o supressor Defiance. Vamos ver como é que ele atira aqui. Apenas clica. Ok, está bom. Você tem que ver a pressão? Sim. Então você não precisa colocar. Apenas clica. Ok, ótimo. Está bom. A arma com o supressor, ela tem ainda menos recuo do que com... O recuo é diminuído ainda mais, então fica uma arma extremamente fácil de se atirar. O tamanho dela engana, ela não é uma arma tão pesada, mas ela combinando o sistema de tiro com o supressor fica uma arma que praticamente não se mexe. No calibre .45, ideal.